Ei, eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer que pra tudo Deus tem um jeito E Ele trará a calmaria com a tua vida, escute só Planos frustrados, dias nublados Me pergunto por que foi que eu sonhei Mar agitado, tempo fechado Já não faz sentido as rotas que eu tracei Mas o dono deste mar Também é meu dono Ele não me abandonou Está me ensinando Me ensinando a depender Me ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Minha rota é livre E altera o caminho E dá rumo ao marquinho E assim me guiará A lugar seguro A calmaria Tenho a promessa Tenho a promessa De quem não erra Que do outro lado sim Eu chegarei Não estou sozinho Venho comigo A que nada lhe resiste Pois ele é rei Sim, o dono deste mar Também é teu dono E olha só Ele não te abandonou Eu sei Está te ensinando Ensinando o que? Te ensinando a depender Te ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Tua rota ele vê E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim te guiará Ao lugar seguro A calmaria A calmaria A calmaria A calmaria Deus abençoe